SWAT 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 PEUM Morando em vida Bambú Ganami Quando Lua Move Amém Simgira machule, nikubutabo munda Mano muki gobe, nubum pitabo Koki bambu ganabi, koki bambu ganabi Gwani shinga amatabi, amatabi Koki bambu ganabi, koki bambu ganabi Gwani shinga amatabi, amatabi Oh yeah, no gyalinda gugunda munda Munda, munda Da gugunda na vengunda Munda, munda No gyalinda gugunda Munda, munda Da gugunda na vengunda Munda, munda Iyako Muda Muda A MENSAGEM ANGELA A MENSAGEM ANGELA A MENSAGEM ANGELA A MENSAGEM ANGELA O UWA A O TUGA NIPJITI BIVI TUVIUNGA URU KEMTO GUATCHURU DUGA UGA E NA UMPERI MUGANGA UJULE MI BE O BANSA WE MGA UNAMIZA NA KUPENDA NA FIGRAZ ANGUMESHA BEBA MIMI QUA WENGINE SITOGUENDA OYA OYA SITOGUENDA WE KURI MI ZASE MUVESHA MUNDOKUNUKUNDA MA KIUKAMBA MIMI QUA WENGINE SITOGUENDA OYA OYA SITOGUENDA KUKI VAMPU GANAIBI KUKI VAMPU GANAIBI KO NI SHINGA AMATA VILIE AMATA VILIE KO KI VAMPU GANAIBI KO KI VAMPU GANAIBI KO NI SHINGA AMATA VILIE AMATA VILIE Oh yeah, bagyalin da cucunda onda Munda, munda Da cucunda não é cunda Munda, munda Bagyalin da cucunda Munda, munda Da cucunda não é cunda Munda, munda E eco